Como só oficialmente a pré-temporada 24-25 do Benfica, houve algumas surpresas e novidades neste primeiro dia de trabalho e vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Vinícius da Benfica. O Benfica divulgou um vídeo a dar conta da nova camisa alternativa para a época 24-25, que se encontra já disponível para venda, contando com um pormenor interessante, de acordo com o clube. Foi criado um conteúdo 3D com uma inspiração que parte do alinhamento das estrelas em 1904, na data de nascimento do clube. Este será então o tema base da nova camisola, fazendo parte do design da mesma. A nossa homenagem meteórica a todos os benficistas, adeptos de outro mundo, pode ler-se na publicação das águias, em que a cor preta se mantém como a escolha do emblema da luz para o segundo equipamento. João Neves, Orcano Coxu e Lúcia Alves foram escolhidos para mostrar a nova camisola. Esta camisola é bastante bonita, eu gosto. O único pormenor que eu não aprecio é o emblema monocromático, como já disse, quando começaram a surgir algumas imagens desta camisola. No site do Benfica, o preço desta camisola alternativa é de 90€ para sócio e 100€ para os restantes adeptos. É o primeiro dia de 24-25. A equipa de futebol profissional do Benfica iniciou hoje os trabalhos de pré-temporada. Neste começo da época, os jogadores realizaram os habituais exames médicos e também os testes físicos, dividindo-se entre o Hospital da Luz e o Benfica Campos. Os jogadores foram começando a chegar ao Seixal um pouco antes das 8h da manhã. O objetivo é claro, passa pelo sucesso esportivo, a conquista de várias vitórias e troféus, e Roger Schmidt vai ter muito trabalho pela frente e espera-se que o treinador alemão consiga levar o nível para fazer desta época condizente com a grandeza do Sport de Lisboa Benfica. Ainda longe do início a todo gás, por força de múltiplas ausências, este início está acondicionado pela falta de alguns craques que estiveram ou estão ao serviço das respectivas seleções. O guarda-redes Turbino, os defesas Bá, António Silva e Otamendi, os médios João Neves e Coxu não vão marcar presença nos primeiros dias de trabalho, daí que alguns jogadores da formação possam ter a oportunidade de mostrar-se a Roger Schmidt na esperança de conseguirem um lugar no plantel definitivo. Os jovens chamados nesta pré-época foram os guarda-redes Diogo Ferreira e Arnaz Votinovich, os defesas Diogo Spencer, Bajrami, Leandro Santos e Tiago Parente e os médios Pedro Santos e João Rego, que vão tentar convencer o técnico Roger Schmidt a dar-lhes uma vaga no plantel principal. Por enquanto, caras novas na pré-época, por agora é só o avançado. Vangelis Pavlidis e o médio Leandro Barreiro, mas ainda vai mudar muito o pantel do Beifica. Há também a presença de vários nomes conhecidos, como é o caso dos guarda-redes Samuel Soares e André Gomes, os defesas Murat, Tomás Araújo e Álvaro Carreiras, os médios Ausnes, Florentino Luís e João Mário, os extremos David Neres, Rolheiser, Pressiani e Tiago Oveia, e os avançados Marcos Leonardo, Tengset, Henrique Araújo e Artur Cabral. Mas há outros jogadores que passaram pelo Beifica, que agora espreitam uma nova oportunidade depois de terem estado cedidos. Os termos noruegueres André Scheldrup vai fazer parte da equipa, depois do empréstimo de uma época ao Nodersland. Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Martineto, que também tiveram emprestados, vão estar a lutar por um lugar no plantel, pois foram chamados para esta pré-época. Destaque para as ausências de Tiago Dantas e Meite, que não fizeram parte deste grupo de trabalho. O certo é que o plantel não está fechado, nem pouco mais ou menos. O Beifica está no mercado para contratar um lateral esquerdo experiente, exerceu a cláusula de compra de Álvaro Carreiras por 6 milhões de euros, mas vai reforçar a equipa com alguém que possa dar resposta imediata e permitir o crescimento de um lateral espanhol de 21 anos. Também para a direita da defesa vai chegar um novo jogador, mas neste caso de um perfil diferente, alguém com margem de progressão, tendo em conta que o lugar é de Alexander Bá. Uma das maiores incertezas no Beifica 24-25 é de Maria, sem contrato desde o final de junho, que ainda pode ficar na equipa. A decisão do Internacional Argentino será tomada no final da participação da Argentina na Copa América. Outras movimentações vão depender de algumas saídas no plantel ou de oportunidades de negócio. Além das entradas, o Beifica também vai procurar emagrecer o número de jogadores, preparando-se para fechar também mais algumas saídas. David Nes foi o porta-voz neste primeiro dia de trabalho e o Internacional Brasileiro parte com grandes expectativas para a temporada 24-25. O extremo do Beifica acredita que os resultados menos positivos da última época podem fortalecer as águias no que vem. As expectativas são grandes, jogando num clube como o Beifica, um clube deste tamanho, tem sempre grandes expectativas de conquistar coisas grandes, começou por dizer a ABTV, antes de abordar o desfecho da última época. Claro que entendes que não vais ganhar sempre, então ter uma experiência sem muitas vitórias não é tão boa, mas serve também por pura experiência para criar uma casca maior. O Brasileiro, de 27 anos, lembrou que começar bem é sempre importante para dar confiança e prometeu foco para fazer a melhor temporada possível. Pelo meio, também deixou vários elogios a Roger Schmidt e acredita que esta pode ser a época de explosão na luz. No plano de preparação da equipa, constam para já 5 jogos. Os encarnados vão disputar 2 partículas em Águeda, frente ao Farense, no dia 12 de julho, e outro diante do Salta de Vigo, no dia 13. O encontro com a formação à gravia tem início às 20h, no estádio municipal de Águeda, e o pontapé de saída do duelo de pré-temporada com a formação espanhola foi agendado para às 19h, no mesmo local. A pré-temporada também passa pelo Estádio da Luz. A recepção ao Brentford, 25 de julho, 20h, segue-se depois o desafio com o Feyenoord, 28 de julho, jogo que conta para a 12ª edição da Eusebio Cup. Já no dia 2 de agosto, há nova deslocação, desta feita até ao sul do país. As águias vão enfrentar o Fulham, no estádio Algarve, a temporada oficial do Beifica começa no fim de semana, de 10 e 11 de agosto, com a primeira jornada do Campeonato Português. Como nota de rodapé neste primeiro dia de pré-temporada, houve também uma surpresa desagradável para os adeptos do Beifica, que foram as camisolas de treino, que foram alvo de muitas críticas, com o emblema do Beifica a ficar com o amarelo ou verde fluorescente, não se percebeu ainda bem qual é que é realmente a cor. Eu, pessoalmente, já não gosto de emblemas monocromáticos, mas este conseguiu ficar ainda pior. O Beifica tem de ter uma conversa muito séria com a Adidas sobre os equipamentos. Temos que ter aqui este emblema com esta cor, com a cor que é o verdadeiro emblema do Beifica. E há um jogador que pode nem sequer fazer a pré-época no Beifica. A Argentina revelou os eleitos de Javier Machérano para o torneio olímpico de futebol, e neles consta o beifiquista Nicolás Otamendi, o capitão das águias, deve assim falhar toda a pré-temporada e provavelmente o início oficial da época, uma vez que o torneio olímpico de futebol está agendado para os dias 24 de julho a 10 de agosto. Na fase de grupos deste torneio, a Argentina vai defrontar Iraque, Marrocos e Ucrânia, que não vai poder contar com o Turbine, cuja participação nos Jogos Olímpicos foi votada pelo Beifica. Acaba por haver soluções no centro da defesa, mas a verdade é que ficamos sem o nosso capitão nas primeiras semanas da época, o que não me parece ser nada positivo, mas é uma oportunidade tanto para Tomás Araújo ou para Murato ganharem o seu espaço e quem sabe até ganharem o lugar na equipa titular. Mais uma saída oficial, Marcelo Mendes deixa o Beifica e assina pelo Legia de Varsóvia numa transferência em definitivo. O guarda-reje da 9 anos assinou pelos polacos por 4 temporadas. Trata-se de um regresso à Polónia, país natal do guardião, que tem também nacionalidade brasileira. Marcelo Mendes esteve nas águias desde 2021, quando trocou a formação do Pogon pela equipa de juvenis dos Encarnados. Na última temporada, Marcelo Mendes fez 3 partidas pelos juniores do Beifica, todas na UEFA Youth League e 7 pela formação do Sub-23. É uma saída que faz sentido, o jovem guarda-redes estava a ter pouca utilização e não fazia qualquer sentido a sua continuidade no clube, até porque o Beifica tem vários guarda-redes na sua formação. E as saídas na baliza não devem ficar por aqui. Leo Kocupus está a um passeiro do Beifica. O guarda-redes japonês de 23 anos, que irá marcar presença nos Jogos Olímpicos de Paris, está a ser negociado com os belgas do Saint-Ruidin. O guardião nipónico, que chegou ao Beifica em 2018 e não se estreou ainda pela equipa principal, fez 17 jogos pelo Beifica B na última época, com contrato até 2025. Acaba também por ser natural a sua saída. Com Kocu a titular, a Turquia venceu a Áustria por 1-2 e garantiu o apuramento para os quais finales do Campeonato da Europa 2024. O meio do Beifica esteve em campo durante 83 minutos, nos oitavos final, e aos 11 viu o cartão amarelo, o segundo do torneio, com a faixa do duelo do próximo sábado, 6 de julho, frente à Holanda. Portugal também garantiu o apuramento para os quais finales, com a vitória sobre a Eslovénia nos empates das grandes penalidades 3-0. Após o Nulo, que se arrastou durante os 90 minutos e o prolongamento, António Silva e João Neves não saíram do banco. Portugal enfrenta a França às 20h, no dia 5 de julho. Vamos estar a acompanhar esse jogo em direto no canal. Os restantes jogadores do Beifica no Europeu, Turbine, Ucrânia, Pá, Dinamarca e David Urasek, República Checa, já estão fora da prova. O futebol feminino também iniciou hoje a preparação para a nova época. No primeiro dia de trabalho de 24-25, as tetracampeãs nacionais realizaram os habituais exames médicos no Hospital da Luz da Amadora e testes físicos, tal como na equipa masculina. A treinadora Filipe Papatão também chamou algumas jogadoras da formação. Recorde-se que o Beifica B feminino foi campeão na 2ª Liga e a equipa de juniors feminino também venceu o respectivo campeonato. O Beifica também está no mercado para reforçar a sua equipa. E Rusul Rossa-Kafagi, internacional sueca de apenas 20 anos, é um dos nomes de jados, uma avançada com um potencial incrível e que seria sem dúvida uma enorme contratação. E bem, falando de reforços, já tínhamos falado sobre esta possibilidade, mas agora é oficial. O Beifica oficializou a contratação de Beatriz Camerão, que regressa ao clube depois de uma passagem pelo Damaiense. Acima de tudo, estou muito feliz por estar de regresso àquela que foi a minha casa durante alguns anos. Estive num período ausente desta casa e agora voltei. Estou muito contente e muito orgulhosa por poder representar outra vez este clube, que é o clube do meu coração. Não esconda ninguém. Estou muito contente. Referiu a média de 23 anos nas primeiras declarações à BTV. Beatriz Camerão chegou à formação do Beifica em 18-19, época que rubricou a sua estreia pela equipa principal das Águias, mantendo-se na luz até 2022, quando rumou ao Damaiense. Pela equipa principal do Beifica fez 76 jogos, com 9 golos marcados e 2 assistências, tendo conquistado 2 campeonatos, 1 taça de Portugal e 2 taças da Liga. Quem também é reforço do Beifica é Cristina Martín Pietro, que assinou até 2026. A avançada espanhola de 31 anos representou a Sevilha nas últimas duas temporadas. Em 23-24 marcou 18 golos, nos 31 jogos em que participou, tendo sido a terceira melhor marcadora da Liga Espanhola. Fui convencida pela ambição e pela insistência na minha contratação. Fizeram-me sentir muito importante, e isso é de valorizar num clube como o Beifica, começou por afirmar a espanhola a BTV acrescentando. Viu o que havia para ver da história do Beifica nestes dias? Fiquei impressionada e tudo se refletiu na realidade. O futebol funil do Beifica tem dado que falar nos últimos anos. É um clube onde se pode crescer, e eu gosto de me rodear de boas equipas e de boas jogadoras. Vem aqui com a ambição de evoluir, disse então a experiente avançada espanhola. É uma baixa importante no basquetebol. Terrell Carter, MVP da final do campeonato, deixou o Beifica para arrumar ao Igóquia, equipa de Bósnia, que acionou uma cláusula existente no contrato do posto norte-americano com as águias. Em comunicado, os encarnados informaram que essa cláusula exigida pelo jogador a quando a renovação do contrato em 2023 permitiu a desvinculação de uma das figuras da equipa de Norberto Alves. Terrell Carter cumpriu duas temporadas do Beifica, tendo conquistado dois campeonatos, uma taça de Portugal, uma taça Hugo dos Santos e uma supertaça. O posto norte-americano era um jogador muito importante do Beifica e vai ser necessário uma contratação de qualidade para ir à luta pelo tetracampeonato. Foram sorteados os calendários das primeiras fases dos Campeonatos Nacionais Masculinos e Femininos de Volleyball para a época 24-25. O ataque da equipa masculina ao 6º título consecutivo tem arranque previsto para o dia 5 de Outubro na Luz, tendo o Viana como adversário. No que diz respeito à formação feminina, a mesma inicia o campeonato no Dragão Arena ao visitar o Porto. O desafio está agendado para o dia 6 de Outubro, ao contrário da época passada, nesta temporada à primeira fase os Campeonatos Nacionais Masculinos e Femininos de Volleyball terão duas voltas. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo e não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre quais é que são as tuas expectativas para esta temporada 24-25 e o que é que é preciso fazer para torná-la o mais gloriosa possível. Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal. É muito importante contar com o teu apoio e deixa na caixa de comentários este é o começo da pré-época. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos à Benfica. Saudações, benfiquistas.